Fortaleza em busca de zagueiro e tem zagueiro na mira, o Fortaleza negocia com o zagueiro Saiu essa informação no futebol cearense que apurou com um jornalista e a gente vai falar quem é esse zagueiro E é o uruguaio, ele não é daqui, é o uruguaio, é zagueiro estrangeiro A gente sabe que com a saída do Wagner Leonardo ficou uma vaga ali pra zaga do Fortaleza, né? Que a gente tem 3 zagueiros titulares e 2 reservas Então precisaria de mais um zagueiro reserva ali pra vaga do Wagner Leonardo Que nem chegou a estrear pelo Fortaleza Então o Fortaleza não tem essa prioridade de zagueiro Mas busca sim um zagueiro aí pra ficar na reserva, né? Quem sabe aí chegar pra ser titular, também brigar, né? Porque é sempre boa aquela briga sadia pela titularidade que só ajuda o Fortaleza Então a gente vai falar sobre esse zagueiro aí que está na mira, o Fortaleza negocia, a gente vai dar todos os detalhes Então é isso, fica até o final do vídeo aqui Deixa teu like nesse início aqui de vídeo, deixa teu like que é bastante importante, me ajuda demais E se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, se inscreve aí que é bastante importante E vamos logo pro vídeo Antes de começar o vídeo aqui eu quero te dar uma super dica, né? Se você quer assistir todos os jogos do Fortaleza aí, seja na Libertadores que começou ontem, infelizmente perdemos Mas ainda vai ter muito jogo pela frente, o grupo continua, a Libertadores continua E também tem Brasileirão chegando, né? Brasileirão Série A Tem a Copa do Nordeste, a Copa do Norte, não, a Copa do Norte acabou Mas tem o Cearense que ainda falta aí, as finais do Cearense tem a Copa do Brasil Então se você quiser assistir todos os jogos do Fortaleza pagando pouco, vai no primeiro link na descrição e saiba como Então bora logo deixar de enrolação e falar sobre logo esse zagueiro aí que é o Uruguai A gente vai dar o nome dele aqui e tudo, calma gente, calma Esse zagueiro, né? A gente tem que falar primeiramente da saída do Vago Leonardo, né? Com a saída do Vago Leonardo naquela época, faz um tempinho, já que saiu Ficou uma vaga sobrando ali pra zaga, né? Que seria ali no lugar do Tite, né? Já que o Sebade, ele joga na do Tite também Mas ele também é do... no lugar do Benevenuto Entra no lugar do Benevenuto e tal O Landazor é do lugar do Tite Porque a gente tem que falar que o Landazor não está indo bem Então, é isso, né? Só que ele fala isso Mas enfim, sobre esse zagueiro aqui, eu vou até botar já a matéria do futebol cearense aqui na tela Tem aí, ó Fortaleza negocia com o zagueiro uruguaio de jornalista A gente vai saber quem é esse zagueiro aqui agora Após estrear na Copa Libertadores na última quinta-feira, dia 7, né? Ontem, o Fortaleza se prepara agora para estrear no Campeonato Brasileiro No próximo domingo, dia 10 O Leão do Piscim encara o Cuiabá na Arena Castanhão às 18h A expectativa é que o torcedor é que faça uma campanha semelhante à de 2021, né? O clube cearense terminou na quarta colocação A gente não quer uma campanha... A gente quer, né? Essa campanha semelhante Mas a gente sabe da dificuldade que tem nessa Série A, né? Na Série A porque tem muitos jogos também O Fortaleza tem Libertadores, tem Copa do Brasil Tem um cearense ainda que nem se encaixou data nenhum até agora Então, vai ser complicado Mas se Deus quiser, a gente vai fazer uma bela campanha Se Deus quiser, a gente vai se classificar diretamente para a Libertadores de novo Mas é isso A gente vai tentar fazer o nosso melhor na Série A E para a disputa da competição nacional O Fortaleza deve realizar mais contratações Nessa sexta-feira, dia 8 O jornalista César Luiz Melo da T-Sport Revelou que o clube negocia com o zagueiro Uruguai Gastor Silva O jogador tem 28 anos e é contratado pelo Carton Jena Da segunda divisão de espanhola até o final de junho, né? Quem sabe, né? A janela europeia ir até o... Até junho por ali E, com isso, ele poderia chegar aqui já em junho, né? De graça Poderia assinar um pré-contrato com o Fortaleza, né? E chegar de graça aqui como zagueiro, né? Além do Carton Jena, Gastor também tem passagem por o Esca, Independiente, Torino e Granada O novo alvo do Fortaleza no mercado também já defendeu a seleção uruguaia Não conheço esse jogador, né? Não vou falar que é bom, não sei o que Mas, pelo que ouvi falar de outras pessoas que conhecem o jogador Ele é bem Ele é bem Não é espetacular, né? Mas ele é bem Se ele chegar aqui, ele vai brigar, assim, por uma titularidade E essa briga sadia dentro do clube, né? Essa briga sadia aí Que só ajuda o Fortaleza A gente quer, né? Ele não quer com a maldação de ninguém aqui Então, a gente tem que sempre ter reservas boas à altura ali Pra sempre brigar pela titularidade E ele chegaria pra vaga ali mais ou menos do que a do Tite, né? Ele joga ali pelo lado do Tite Então, ele chegaria pra ser no lugar do Tite O Cebajos voltaria a ser no lugar do Benevenuto, né? Não é obrigatório, isso aqui é só uma base, né? Mas voltaria pro lugar do Benevenuto E o Tinga teria reserva como Landazer E o Tinga tá lesionado e tá sendo Landazer A gente tá vendo isso Mas é isso O que tem de informação é isso Não passa disso, né? Foi o jornalista que falou E se tiver mais informações sobre esse zagueiro aí Chegando no Fortaleza Eu vou tá dando os detalhes aqui O jogador vai ficar livre no mercado, né? Em junho E pode chegar aqui de graça Pode chegar aqui de graça Caso faça já um pré-contrato com o Fortaleza Então é isso Vou ficando por aqui Se tiver mais informações Eu vou trazer aqui Então se inscreve aí no canal Deixa teu like E até o próximo vídeo Valeu!